E aí jovens do bonsai, tudo bem? E aí como é que tá? Eu sou o Alexandre, desse canal aqui, o canal Jovens do Bonsai Aquarismo Tinha uns dois colegas aí, alguns colegas aí comentaram como que eu tava fazendo, né? Eu vou tá passando pra vocês Esse carpetinho aqui, ó Removível Esse carpetinho aqui, ó Pode tá tirando, limpa, faz a TPA e depois põe de volta, né? Olha como é que fica Eu vou tá passando pra vocês aí, na sequência, beleza? Fica no vídeo aí, valeu Bom, vamos lá Essa aqui é a telinha Ó, ela é uma telinha, deixa eu pôr uma telinha de cobre, né? É pra isso mesmo, eu comprei isso aqui no AliExpress Se eu não me engano, se eu não me engano, eu vou verificar de novo, mas daí dá uma perguntada aí, deixa postada aí Eu acho que eu paguei Eu acho que eu paguei 17 reais e veio 10 unidades desse aqui É pra aquarismo, é pra isso mesmo, né? No Japão, na China, eles fazem muito Aqui no Brasil não tem Se tiver no mercado livre, é o triplo do preço Aqui, ó Perto da minha mão, aqui, ó Ó Aqui na claridade, ó Aqui é uma coisinha de anzol Que eu vou usar pra amarrar Ela não é tão pequena, tá vendo? Eu uso isso aqui Aí depois que você põe o carpete e solta, vai até o fundo Eu uso essa planta aqui, ó Ó O que que acontece? Conforme ela vai crescendo nas minhas pedras Ela vai crescendo nas pedras Eu vou tirando, vou podando e vou colocando aqui Essa caixinha eu deixo lá dentro do aquário, perto da lâmpada Ela vai crescendo, eu vou colocando E aqui também já vai crescendo Pra isso que eu faço, né? Aí eu tiro daqui Coloco aqui Eu vou tá mostrando pra vocês Deixa eu acertar aqui o celular, peraí Ó Aqui vai dar pra vocês ver bem O tamanho dela É um alumínio Se ele ficar em contato com a água Não vai dar problema nenhum na água Você pode ficar tranquilo Testei aqui Eles já vendem pra isso, né? No AliExpress Ó Isso aqui é fácil Colinha Aqui, ó O nome dessa planta é rícia Rissa flutuantes Se eu tiver errado Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí Mas O primeiro nome é esse Rícia Quando você solta ela das pedras Ela fica Ela fica bem na flor da água Então você tem que amarrar Se você deixar na flor da água Ela vai proliferar também Só que daí começa a fechar, né? Ela começa a fechar toda a parte de iluminação Aí pras plantas que estão embaixo Não vai ficar muito bom Ó Pode pôr bem separadinho Que depois Ela vai Ela vai proliferar Ela vai aumentar O tamanho Tudo aí Você tem que estar vindo podando Eu já deixo bem cheinho Assim, ó Pra sumir já logo no início O alumínio, né? Vai ficar mais Mais profissional, né? Ó Ela é em pedaço Tá vendo? Você tem que estar amarrando Com anzol Linha de anzol Quanto mais fina Melhor, né? Olha como é que fica É bem legal Fica tipo um carpete Você remove, né? Remove e limpa Não fica aqueles fixos Sem dar uma Aqui, ó Aqui, ó E aí Amém. Aí você vem, puxa do outro lado aqui, né? Olha lá, faz tipo uns quadradinhos, faz de assim, você faz assim, depois você faz assim, pra ficar bem fixo, né? Aí, ó, prontinho. Meu, não tem dificuldade, só não faz quem não quer. Dá o nozinho aqui, ó. Dá o nozinho. E aí, como é que fica? Fica bem legal. Vou tá colocando nesse aquarinha aqui, ó, só pra teste pra vocês verem, ó. Prontinho. Como fica? Muito legal. Depois ela vai crescendo, ela vai pegando essa parte aqui também, ó. O carpete vai tampando isso aqui, tampando, tampando. Aí vira um carpetinho. Beleza? Qualquer dúvida aí, posta aí embaixo aí nos comentários aí, eu tento tá respondendo pra vocês, beleza? Eu vou deixar no fim do vídeo o nome completo dessa planta aí, tá? É rícia flutuante, flutuantes, alguma coisa assim. Aí vocês pesquisam, pH, tudo. No meu caso ali, não é ácido, né? O meu é um pouquinho alcalino. Não tem problema. Ela vai bem. Ela gosta de luz. Fertilizante certinho, ela vai. Beleza. Em uma semana eu podo... Duas semanas acho que dá isso aqui, ó. Dá um pote. Cada duas semanas dá tudo isso aqui, ó. É só fazendo mais. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vocês viram aí, meu? Não tem limite, né? Você pode encher tudo aqui, ó. Tudo. Você vai fazendo elas pequenininhas e vai encaixando. Você viu aqui no cantinho que eu mostrei aqui, ó? Ela pega bem, ó. Ó, ela pega bem. Vai pegando e o alumínio praticamente vai sumindo. Aí vai pegando, vai crescendo do lado. Depois você só vem podando. Eu, no meu caso, eu sempre tiro pra fazer a TPA. Depois eu coloco de novo e ele já preenche. Mas você pode preencher o aquário todo. Beleza? Valeu, galera! Abraço!